Na tarde desta segunda-feira, uma chuva com duração de 10 minutos causou estragos na cidade. Segundo a Defesa Civil, começou por volta das 3h30 da tarde e atingiu 19,4 milímetros. Os ventos chegaram a 61,1 quilômetros por hora e causaram a queda de uma árvore de grande porte na Vila Paulista, invadindo a rua P3 e atingindo um poste que caiu sobre o muro de um estabelecimento. A Defesa Civil e a empresa de energia interditaram a rua. Segundo um morador, não é a primeira vez que este tipo de acidente acontece no local. Já fiz várias vezes, ninguém tomou providência. A árvore está em uma altura que a gente não tem condição mais, que está mais alta do que o poste. E está perigoso cair, porque essas outras duas árvores que estão do lado também estão fazendo barulho com a forma da ventania. E não é a primeira vez que cai o tronco da árvore, já caiu uma outra vez. Outra árvore de grande porte caiu no Jardim Mirassol, atingindo um carro que estava estacionado sob sua sombra. A Defesa Civil também interditou o local e retirou os galhos que impediam a passagem pela rua. Ninguém se feriu em nenhum dos acidentes. A Defesa Civil também interditou o local e retirou o local.